Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PK-XD. Tô entrando aqui no jogo pessoal. E aí, vamos ver se eu vou entrar de dia ou de noite e a noite! Só pra variar um pouco, né gente? E eu estou ainda com a roupa do último gameplay, que foi uma rotina dos inscritos que eu fui desafiado a virar o Mickey Mouse e olha só como eu estou. Sério gente, tá muito engraçado. Então eu vou esperar um pouco aqui os meus inscritos, meus amigos chegarem pra começar o vídeo de hoje. E enquanto eles não chegam, eu vou dar um recado muito importante pra você que está assistindo esse vídeo e quer ser meu amigo no PK-XD. Ó, pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou falar. Se você já me adicionou na sua lista de amigos e aparece lá como convite pendente, esperando resposta, tira o meu contato e me adicione de novo. Porque isso quer dizer que o seu pedido de amizade já ficou muito embaixo lá na lista e eu não consigo mais aceitar. Então, se está há muito tempo lá aguardando resposta, convite pendente, tira a sua licitação e me convide de novo. Isso vale pras minhas duas contas aqui em PK-XD. Na conta Peter Play, que é essa que eu estou jogando agora, e também na conta lá do canal Peter Games, que é o meu novo canal. Que é Peter G YouTube, beleza? Então, se você quer ser meu amigo aqui no PK-XD, me adicione agora. Assim que esse vídeo acabar, me adicione, que aí vai chegar a notificação e eu vou conseguir aceitar o convite. Beleza, pessoal? Bom, o que eu tenho pra falar, primeiro de tudo é que está amanhecendo, eu acho muito legal assim, quando amanhece ou quando anoitece, enquanto a gente está jogando. Ó, amanheceu, virou o dia. E o que eu vou falar é que, nesse gameplay, eu vou visitar todas as casas desse servidor e deixar like em todas elas. Tô vendo que tem muitos inscritos agora, então eu acho que essa galerinha que está aqui vai ficar muito feliz, porque eu vou visitar todas as casas. E depois, eu vou correndo lá para o canal Peter Games para fazer a primeira rotina dos inscritos lá no canal Peter Games. Então, se você me mandou um comentário, pode ser que você apareça no vídeo lá do canal Peter Games. Então, depois que esse vídeo aqui estiver chegando ao fim, eu vou colocar um card na tela, você clica e vai direto para o canal Peter Games, beleza? Vou começar aqui, então. Vou dar o olho aqui para os meus amiguinhos que já chegaram. Oi, galera. Oi, galera. Vou dizer aqui, bom te conhecer. Para quem é a primeira vez, olha, tem várias primeiras vezes aqui, eu tô falando, bom te conhecer, bom te conhecer. E que bom te ver de novo. Se você já participou aqui de algum vídeo no canal. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora é virar a minha roupinha de novo. Então, eu vou colocar aqui, vou trocar minhas roupas. Galera, eu vou trocar minhas roupas, não vou fazer o gameplay fantasiado de Mickey Mouse. Beleza, galera? Eu vou trocar minhas roupas. Então, agora, bora trocar de roupa. Vou colocar a minha roupinha preferida. Vamos trocar aqui de cabelinho. Cadê o meu tampete blindado? Tá aqui. Ah, outra coisa que eu preciso fazer. É voltar para a minha cor de pele, né, gente? Porque não dá para ficar um fantasminha camarada aqui. Vamos colocar a roupicha. E, 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 cadê o meu tênis? Eu vou voltar a usar esse daqui. Pelo menos nesse gameplay, gente. Só para dar uma variada. Deixa eu ver. Esse daqui ou aquele amarelo com roxo que eu gosto? Onde está você, meu tênis amarelo com roxo que eu gosto? Aqui, 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 aqui. Quero usar esse daqui, gente. Estava com saudade desse tênis aqui. E, agora, eu vou falar para essa galera que está aqui que eu vou visitar casas. Então, deixa eu escrever aqui casas. Deixa eu ver. Não, asa não. Casas. Deixa eu ver o que tem aqui. Bela casa. Curti minha casa. Vamos para a minha casa. Vamos para a sua casa. Fizeram a lição de casa. Vou editar a minha casa. É, eu acho que nenhuma dessas frases vai me ajudar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o emoji de casa. Ó, casa, casa, casa. Bom, eu acho que agora vai ficar mais fácil deles entenderem que eu vou visitar todas as casas. Vou fazer, então, primeiro essa sequência de casas. E, depois, eu passo para a sequência maior. Então, bora nessa. Vou começar aqui pela casa que é da J... Não, J, J, H, K, N. Então, uma sequência de números. Já deixei meu like, vou dar like em todas as casas do servidor e vou visitar somente a sala. Porque, como são muitas casas, para eu conseguir visitar todas as casas. Então, é uma casa ainda em construção. Vamos para a próxima, que é essa casa aqui. Vamos ver, vamos ver. Da Mia707. Deixa eu deixar o meu like. Foi o primeiro like da casa. Não acredito. Aqui é uma sala com estrelinhas, sofazinhos e tapete. E tem uma TV bem aqui perto da porta. Vamos para a próxima casa. Oh, eu teleportei, gente. Eu teleportei para a frente da Mia. Pera, pera. Eu cliquei ali sem querer. Bom, eu estava aqui. Eu estava nessa sequência aqui, ó. Então, essa daqui é da Mia. Vamos para essa daqui, que é do Bento. Vamos aqui deixar o like para o Bento. Já deixei meu like. A sala dele está assim. Ele fez a sala com banheiro. Porque ele pôs o chuveiro aqui na sala. Fez uma barraquinha, tem um sofá na parede. E a televisão. Então, agora vamos para a próxima casa. E ele está esperando um pet, gente. Olha só que top. Ele está esperando aqui. Já tem um pet pod na frente da casa dele. Essa daqui é a casa, então, da Oriza. Já vou deixar aqui. Já deixei o like. Foi o like de número de 20. E está assim. Eu acho que a sala está como se fosse um restaurante ou alguma coisa do tipo. Ficou bem legal. Nossa, tem muitas mesas aqui. Beleza. Vamos para a próxima, gente. Eu quero visitar todas as casas do servidor. Deixando o like em todas elas. Então, tenho muito caminho pela frente. Vamos agora nessa casa de ouro. Que é a casa do Ricard 340. Vamos ver se eu já deixei meu like nessa casa. Ainda não. Se já tiver aparecido que eu deixei o like. É porque é um inscrito que eu já visitei. Nossa, se entra o confete já. Ó, pum. Bem no rosto. Aqui a casa está assim. Aqui, então, já é um tapete de dança. Ele fez a pista de dança bem na entrada da casa. Nossa, o que é isso? Ah, eu acho que a intenção dele era que ninguém entrasse na casa. Ó, só para avisar. Não deu muito certo. Ele pôs um armário aqui na porta. Mas todo mundo entra mesmo assim. Bom, vamos agora para a próxima casa. Que é a casa Edron. Edron 303. Deixa eu deixar o meu like para Edron. Pronto. Foi o like 53. E aqui está a casa dele. Está bem colorida. De tijolinhos amarelos no chão. E tijolinhos azuis na parede. Ele fez pista de dança. Tem ali o cantinho da TV. Bem legal. Vamos, galera. Correr para a próxima casa. Mara que eu consiga visitar todas as casas do servidor deixando o like. Essa daqui é do PedroBRGames. Vamos ver se eu já deixei o like aqui. Não. Então eu vou visitar pela primeira vez. Estou entrando aqui, pessoal. E wow. Nossa, essa casa aqui já está bastante decorada. Aqui tem o cantinho da TV. Aqui tem o cantinho da música. Tipo assim, do show, palco. E aqui eu acho que ele fez meio que uma biblioteca. Tem os armários aqui. E a mesa. E as poltronas. Beleza, beleza, beleza. Vamos, galera, correndo para a próxima casa. Que já está aqui. É a minha? É a minha, gente. Não precisa visitar agora, não. Mas se quiserem deixar o like, fiquem à vontade, tá? Tem 890 likes. Deixa eu ver se alguém não tinha deixado o like. Ó, 891. Ó, alguém está deixando o like. Bom, muito que bem. Agora vamos para... Tem 12 pessoas dentro da minha casa. Agora tem 10. Meu Deus! Agora vamos aqui para esse lado. Eu já visitei essa daqui. Eu já dei a volta em todo o servidor. Mas essa daqui é uma casa nova. Então, deixa eu já passar dando o like. Porque essa não estava no servidor quando eu estava dando a volta. Lembra que tinha uma casinha aqui menor? Então agora eu entrei aqui na casa do King. Está tudo de madeirinha. Tem vários sofás aqui. Ele fez ali o trampolim. Gente, eu não resisto, né? Eu vou dar uma puladinha aqui. Vou dar uma puladinha nesse trampolim. Pronto, já pulei aqui no pula-pula. E agora vamos para a próxima casa. Deixa eu só olhar aqui se a casa do lado também foi teleportada nova. Para eu deixar meu like. Não, a do Bento era a do Bento mesmo. Então, gente, vamos atravessar a rua. Que a gente já fez aqui dessa primeira parte da rua. Vamos agora aqui na rua de trás. Começando pela casa do Lucas. Deixa eu chegar aqui dando meu like. Minha casa do Lucas. Pronto, já deixei meu like. Like 320. Estou entrando aqui na casa do Lucas. Vamos ver como é a sala dele. Bom, ele fez o palco aqui. Tem os balões. Aqui tem várias poltronas. Aqui tem, tipo, uma parte de televisão. Aqui também. E aqui do outro lado ele fez um monte de banquinhos com mais televisões. Eu acho que ele gosta bastante de TV. Ah, e aqui tem outro palco. Beleza. Vamos então para a próxima casa. Vamos correr, galera. Vamos correr para visitar todas as casas. Deixar like em todas elas. Rosinha agora. Deixei o like aqui para a Rosinha. Eu estou percebendo que todas as casas aqui eu nunca visitei. Então, meu Deus. Bugou a gente para fora. Ah, não. A casa sumiu. Olha isso. Bem na hora que a gente entrou na casa da Rosinha ela foi embora. Não acredito. Ou ela viu que a gente ia entrar e resolveu sair do jogo, né? Aqui está a casa da Lisa. Vamos deixar o like na casa da Lisa. Pronto. Like de número 34. O que eu estava falando é que essas casas aqui que eu estou visitando, todas elas estão sendo pela primeira vez, gente. Então, são todos novos inscritos mesmo. Aqui ela fez esse tapete colorido. Eu adoro esse tapete, gente. Fica no dano de cor. Aqui tem o palco. Ela fez a barraquinha. E tem o pula-pula também. Eu estou vendo que vocês todos estão conseguindo o pula-pula, hein, galera? Nossa, eu lembro que era super difícil conseguir o pula-pula. Eu acho que até ainda é. Mas que bom que vocês também estão conseguindo. Eu demorei muito para conseguir também. Então, agora, vamos para a próxima casa, que é essa daqui do lado, que é a casa 13. Eu acho que é assim. Deixa eu deixar o meu like. Pronto. Vamos entrar. Nossa, ele está pulando aqui na porta. Eu acho que ele está bem feliz. Nossa, que casa equipada. Meu Deus, olha só que mega decorada. Então, aqui está um mega salão de festas gigantesco com muito confete. Muito, muito legal a sua casa. E agora, vamos para a próxima casa para conseguir visitar todas, gente. Deixa eu ver aqui quem é o dono dessa casa. Super coala. Então, deixa eu deixar o like. Pronto. E vamos visitar. Estou entrando aqui na sala. Saí também na barraquinha. O chão é rosa. A parede é preta de estrelinhas. Tem o cantinho da TV. Para o lado de lá tem o palco. E, meu Deus, ele tem dois trampolins. É, eu acho que agora talvez não esteja tão difícil conseguir o pula-pula, não é mesmo? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o lado. Tem a casa do Leozinho. Vou deixar o like aqui. E tomar cuidado para não tomar com slime na cabeça. Ai, meu Deus, vai cair em mim esse slime. Pronto. Estou aqui na sala. Ele fez um grande palco com vários banquinhos. Aqui ele fez o cantinho da TV. E aqui ele fez tipo um corredor. Como se fosse um túnel. Aqui tem mais televisão. Eu acho que ele fez aqui como se fosse uma coisa de videogame. Sabe? Uma poltrona gamer assim na frente da TV. Está parecendo até um simulador. Agora aqui do lado. Vamos ver. Casarei quem? Da Queen Jeris. Eu acho. Queen Jeris. Deixa eu deixar o meu like. Pronto. Agora vamos para a parte de dentro. Meu Deus, olha isso, gente. Está toda rosinha. Eu acho que ela colocou essas coisinhas no chão. Para brincar do chão é de lava. Vai pulando, vai pulando de uma para outra. Achei a casa bem legal e bem colorida. E agora nós vamos para a próxima, gente. Vamos ter que correr. Agora a gente vai ter que... Oh, Deus do céu. Quase que eu tomei com balanço ali. Agora é Gauxia. Gauxia. Eu acho que é isso. Já deixei o meu like. Vamos entrar aqui na casa. Papel de parede preto de estrelinhas. Aqui eu acho que... O que será que ela fez, gente? Tem um computador. Tem um monte de poltronas. Aqui tem comidinhas. Aqui tem mais mesas. Eu acho que não é uma casa muito normal. Ela deve ter criado alguma coisa. Agora vamos aqui para a casa do lado. Que é a casa da Gris Queen. Vamos deixar o like. Pronto, eu já deixei o like. Agora vamos entrar na casa. E... Meu Deus! Quanta luzinha dessa. Eu também adoro essa luzinha. Ela fez como se fosse um corredor. E aqui já tem esses dragões que são muito legais também. Aqui ela fez o palco. E do outro lado ela fez... Ela está construindo lá do outro lado. Ainda não tem muitos móveis. Então vamos para a próxima casa. Vamos correndo, galera. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Porque essa missão vai ser difícil. Cláudia. Cláudia Cecília. Já deixei o like. Vamos entrar. A Cláudia Cecília está editando. Então só deixamos o like. Aqui a casa do Pipo. Vamos deixar o like para o Pipo. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver como está a sala dele. Nossa, eu acho que essas lâmpadas roxas aqui estão na moda, né, gente? Muita gente está usando dessas lâmpadas. Aqui são os palcos. Lá do outro lado ele fez... Eu acho que ele fez tipo um quartinho para descanso. Muitas poltronas. Tapetes. Bom, está bem colorida, gente. Mas eu acho que também ele criou alguma coisa. Ele inventou alguma coisa. Agora vamos para... O próximo. Que é aqui, ó. A casinha da Kalef. Ou do Kalef, né? Deixa eu deixar o like. Pronto. Está construindo ainda. A sala está bem básica. Sofá, tapete e televisão. Então vamos para a próxima. Vamos correndo, gente. Vamos correndo para visitar todas as casas. Luna, 98 Sara. Deixa eu deixar o like. Pronto. Já deixei o like. Corre, gente. Corre, gente. Esse daqui é a parte da sala que está assim. Eu acho que mais confusa para mim. Porque tem um quarto. Tem um monte de barraca. Tem mesa. Eu acho que ele quis fazer tipo assim. A casa toda na parte da sala. Tem a sala e tem... É, gente. Tem muita coisa aqui. Mas eu acho que ele também criou alguma coisa nova. Tipo assim. Como se fosse colônia de férias. Onde ficar tudo meio junto. Eu não sei. Eu acho que foi uma criação também. Vamos para a próxima casa. Corre, gente. Corre, gente. Para visitar todas as casas. Deixar like em todas elas. Lila. Deixei meu like aqui na casa da Lila. Vamos entrar. Bom, a casa da Lila está assim. Eu acho que ela também está construindo. Está decorando ainda. Tem televisão. E sofazinho. Tapete. Na sala. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos visitar casas. Sakura. Ou Sakura. Já deixei o like. Vamos para a próxima casa. Nossa, gente. Olha só. Também está bem decorada. Tem bastante coisas. Ela fez bastante sofazinhos aqui. Tem televisão. Aqui tem o palco para dançar. O tapete de dança. E vamos para a próxima casa. Será que eu vou conseguir visitar todas as casas desse servidor, gente? Tomara que eu consiga. Melhor youtuber, Peter. Ah, não, gente. Não, sério. Eu vou até tirar uma foto dessa casa. Espera aí. Deixa eu ficar aqui na frente. E foto. Olha só essa homenagem. Muito obrigado pelo carinho. Já deixei meu like. E agora vamos entrar. É uma casa que ainda está sendo customizada. Tem um sofazinho. Tapete aqui. E uns quadros. Vamos agora para a próxima casa. Estou indo aqui para o lado. Cheguei aqui na casa Biel. Deixa eu deixar o meu like para o Biel. Pronto. Vamos entrar aqui na sala. O Biel também está customizando. Acho que ele vai colocar mais móveis depois. Também essa casa é muito grande. E olha só. Ele fez aquela escada maluca pela parede. Beleza. Já visitamos a casa do Biel. E agora vamos deixar o próximo like aqui nessa casa. Que é a casa Ceci. Deixa eu deixar aqui o meu like. Pronto. Estou entrando aqui agora na casa. Olha só gente. Mais uma vez as luzes tendências. Nossa eu adorei esse papel de parede de flores. Ela fez bastante coisa também encostadinha aqui na parede. E no meio da casa assim. Até que tem poucos móveis. Ela deixou um espaço mais aberto. Ela também pôs aquela escada maluca aqui na lateral. Os pets ficam engraçados aqui em cima do tapete. Beleza. Vamos para a próxima casa. Vamos correr gente. Eu não sei se faltam muitas ainda. Mas eu acho que sim. Porque essa rua é muito grande. Vamos para Antônio agora. Já deixei o meu like. Vamos entrar aqui na casa. Antônio deixou o papel de parede verde. Colocou alguns móveis aqui. Eu acho que ele ainda está customizando. Mas é uma sala né. Dá para ver que é uma sala. Tem TV, sofás. Beleza. Vamos para a próxima casa. Corre galera. Corre, corre, corre. Corre para a gente conseguir visitar e dar like em todas as casas. Até aqui agora a casa da Helena. Vou já deixar o meu like. Pronto. Meu like para a Helena. Agora vamos entrar. Casa está bem colorida. Ela fez... Olha uma TV em cima da outra. Aqui ela fez vários tapetes de dança. E o palco aqui. Eu acho que ela fez um salão de festas aqui né. Ou uma casa de shows também. Vamos para a próxima casa. Eu acho que a gente vai conseguir. Está faltando pouco gente. Está faltando pouco. Agora é a casa do Nobru. Deixa eu ver se eu já deixei meu like. Não. Então agora eu deixei o like. Vamos entrar na casa. Ele fez a sala assim. Tem um tapete de dança bem na entrada. Aqui tem televisão. Tem um sofás. Na verdade são poltronas. E papel de parede de estrelas. Vamos gente. Vamos gente. Está faltando pouco. Eu acho que eu vou conseguir. Está aqui. Casa da Laurita Play. Já deixei meu like. Vamos entrar agora. Agora Laurita gosta das cores azuis né. Eu acho que é assim. Azul escuro. Azul claro. Ela fez assim. Sofá. Televisão. E agora vamos para a próxima casa. Corre pessoal. Corre. Corre. Aqui a casa da. Bárbara Unicórnia. Vamos entrar. Primeiro. O like. Pronto. Já deixou o like. Agora a Bárbara Unicórnia. Ela fez assim. Chãozinho de madeira. Ela ainda está customizando. Tem bastante espaço aqui ainda. Para colocar os móveis. Corre pessoal. Está faltando tão pouco. Está faltando tão pouco. Está faltando tão pouco. Vamos ver. Só falta. Duas. Ai não acredito que eu vou conseguir. Lá. Lá da vídeo. Eu acho. Eu acho que é lá da vídeo. Deixei aqui o like. Vamos entrar. A casa está bem colorida. A sala tem essas poltroninhas aqui. E tem o palco e a barraquinha. Então é tipo um salãozinho de festas. Bem na entrada. E agora pessoal. E agora. E agora. E agora. A última casa. Nem acredito. Baby. Vamos entrar aqui. Primeiro. Deixar o like. E. Vamos entrar. Aê. Conseguimos. Estamos aqui na parte da sala. Duas poltronas. A barraquinha. E agora o que eu tenho a dizer é. Consegui galera. Conseguimos juntos. Visitar todas as casas do servidor. E deixar likes. Isso aí pessoal. Bom. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui no canal. Peter Toys. Mas agora. Clique nesse card. Que vocês estão vendo aí na tela. Porque eu vou fazer a primeira rotina. Dos inscritos. Lá no canal. Peter Games. Chegando lá. Já se inscreva no novo canal. Fique sempre ligadinho. Porque a qualquer momento. Eu posso fazer um vídeo novo. E você não vai querer perder. Não é mesmo? Então agora. Vai direto para o canal. Peter Games.